Olá pessoal, tudo certo? Eu vim falar pra vocês hoje dos pincéis, das compras que eu fiz na verdade no Encanto Cosméticos. Eu comprei a paletinha da Toca de Natureza que eu usei nessa maquiagem que eu fiz, na cor marrom glacê, ó, aqui. E comprei quatro pincéis, na verdade, é, quatro pincéis. Dois da linha Eco, da Macrylan, dois, dois pra pauta, não, foram cinco pincéis, vocês vão usar tudo aqui. Dois de pálpebra e um de esfumar. Bom, é o seguinte, esses dois aqui eu não usei ainda, então eu não posso falar pra vocês se eles são bons ou não. Mas assim, o que eu gostei, eles são bem, é, não são muito molengos, assim, sabe? Eles são firmes no ponto, assim, olha, gostei de cerdas. Achei que é uma quantidade legal, assim, sabe? Gostei, gostei bastante, eu acho que eles vão, acho que eles vão conseguir o que prometem. Gostei bastante, apesar de ainda não ter o gosto, né? Depois, aí que eu, aí que eu já usei. Esse aqui eu usei pra fazer essa maquiagem, eu usei pra marcar o canto externo e o côncavo. Eu achei esse pincel incrível, também é da Macrylan, ó. Ele chama pincel profissional pra esfumador ou pra esfumar, uma coisa assim, eu vou deixar, eu uso ele, que eu tô certinho, igual eu gosto. Então, esse pincel aqui, ó, ele também é bem denso. E eu gosto porque ele encaixa certinho no meu côncavo. Então, assim, ele foi maravilhoso, incrível, amei, amei, amei. Já saíram comprar vários, ele é super baratinho, custou, acho que, seis reais, seis reais. E é, gente, é incrível, assim, vocês precisam ter esse, ó, muito, muito. Depois, eu comprei dois de sombra, ó, mas era porque eles eram coloridinhos, eu adoro coisas coloridas. Aí eu quis comprar pra cima, que são esses dois, ó. Um é roxinho, na câmera tá aparecendo azul, não é pra vocês, né? Não, gente, acredito que ele é roxo, um roxinho, não é roxo, vamos lá. Ó, também é da Macrylan, e as cerdas também são roxinhas. E esse outro, ops, também é da Macrylan, e ele é rosinha, que eu adoro, é um degradê, na verdade. Começa o roxo bem claro, vai ficar mais escuro e tal, e aí ele tá sujo porque eu usei uma maquiagem. E, assim, eu gostei, ele custa R$3,99, cada um deles eu paguei R$3,99. E eu achei assim, ele é super firme, ele é pequeno, eu acho ele realmente um pincel muito pequeno pra sombra. Mas, ele pega uma quantidade de sombra legal, ele aplica muito bem, não perde a pigmentação. Que nem, por exemplo, eu tenho um meu, que eu ganhei da EcoTools. EcoTools, é, da EcoTools, ó, que é esse aqui. E, gente, é assim, ele pega a sombra, mas a sombra meio que você... A hora que você vai colocar na pálpebra, assim, come com a sombra. Então, assim, eu não gosto, não gostei, eu uso, assim, mas não gostei muito, não. Agora, esse aqui eu fiquei impressionada, porque ele é muito pequeno, ó. Ele é muito, muito pequeno, e, gente, ele pega a sombra, perfeito, e põe certinho, assim. Então, tá aqui, o centro das duas pálpebras, se vocês olharem, ele fez um cobre. E, gente, foi com eles. Foi incrível, eu adorei, adorei, adorei. Então, assim, foram compras incríveis, eu achava, eu acho, eu acho não. Eu tinha que dividir com vocês, né, porque eu sei que a gente procura sempre com séries legais e tal. E essa paletinha também, não deixou a desejar, a pigmentação dela é muito, muito boa. Eu paguei, acho que, R$29,00 nela. E, hum, adorei, 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 muito a pigmentação. Muito, muito, muito mesmo, então, uma, duas, três, dois, três. E eu vou deixar certinho todos os links lá no blog, de todos os produtos. E, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.